O Flamengo precisa de reforços? Para quais posições? E Diego Costa, é o nome certo para o Corinthians? Douglas Costa, pois é, o que deve fazer o Grêmio? Continua com o jogador depois de toda a confusão que envolveu o atacante? Temos do nosso papo de hoje, então vá até o final do vídeo, vamos nessa! Flamengo teve a apresentação nessa segunda-feira do técnico Paulo Souza, seu novo treinador chegou, foi muito bem na sua coletiva, e lógico que agora se acelera a discussão sobre eventuais contratações. Bem, antes de qualquer coisa, acho que o mais importante o clube fez, contratou um técnico e a partir daí vai buscar eventuais reforços. Não adiantaria nada contratar atletas de características incompatíveis, eventualmente, com aquilo que ele vai tentar colocar em prática. Agora, com a identificação do elenco, o melhor conhecimento dos jogadores e suas características com eles trabalhando, o português terá condições de dar aos dirigentes o feedback necessário para que eles corram atrás de jogadores para posições específicas. Um zagueiro deverá ser necessário, porque o Bruno Viana foi embora, estava emprestado. Um goleiro seria aconselhável, porque o Diego Alves se machuca muito, pelo menos foi assim ao longo da temporada passada, embora tenha sido o sexto jogador que mais atuou pelo time, que mostra também uma grande quantidade de lesões ao longo da temporada, mas é preciso um goleiro que possa ali brigar pela posição, até para que o Hugo seja preparado, sem tanta pressão, para virar, quem sabe, em algum tempo, o goleiro do Flamengo. Ele foi até citado pelo técnico português na coletiva. Acho que o mais importante agora é a identificação desses jogadores que podem compor esse elenco, que sejam acessíveis no mercado, a partir das observações do técnico, porque o elenco é forte. E esses ajustes, essa sintonia fina, tem que passar pela mão do treinador. Diego Costa segue sendo um nome muito comentado no Corinthians, depois que esfriou a história do Edinson Cavani, que segue jogando pelo Manchester United. Ele até entrou em campo nessa segunda-feira, no jogo da Copa da Inglaterra, entre o seu clube e o Aston Villa. Pois é, Diego Costa é um ótimo atacante, mas não conseguiu render tanto no Atlético Mineiro. Ajudou o time a ser campeão, é verdade, campeão brasileiro da Copa do Brasil, mas o seu desempenho ficou aquém. Hora machucado, hora vindo do banco, não jogando tão bem. Enfim, é um jogador de muita força física, muita imposição na área, um grande atacante, já é veterano, e aí eu acho que reside o problema. Seria mais um jogador caro e acima dos 30 anos, de um elenco repleto de contratações com jogadores com 30 anos ou mais. De todas as contratações recentes, foram cinco, só um jogador não chegou a essa faixa etária, que é o Roger Guedes. O Renato Augusto tem mais de 30, o Willian tem mais de 30, o Juliano já chegou nessa casa dos 30, o Paulinho também já passou por ela, e o Diego Costa seria mais um jogador com essa característica, com uma idade mais avançada para um atleta, ou seja, fica um time muito velho, fica um time muito envelhecido. Acho que o Corinthians tem que olhar também para o mercado de uma forma um pouco mais abrangente, não apenas nomes pesados, mas também jogadores que tenham condições até para a idade de render mais regularmente, e isso foi algo que o Diego Costa não conseguiu no Atlético, ele ficou ausente de alguns jogos, não conseguiu se apresentar na melhor condição física em algumas oportunidades. Mas o Corinthians, pouco preocupado também com a questão financeira, está só contratando pelo jeito, não parece também muito ligar para essa questão do envelhecimento na média de idade do seu elenco. O Douglas Costa tem contrato com o Grêmio, e isso cria para o time gaúcho um problema, porque é um jogador caro que não deu retorno técnico e se envolveu em algumas polêmicas de casamento, muda a data, marca a data que não é adequada, enfim. Mas como se livrar do problema? A grande questão foi a contratação, muito questionável, de um jogador com um longo histórico de lesões nos seus clubes na Europa, inclusive na Copa do Mundo, quando esteve convocado, foi convocado pelo Tite, não reunia as condições ideais durante um determinado momento, e segue sendo jogador do elenco. Faz o quê? Recide o contrato de forma unilateral? Alegando o quê? Não dá. Então, assim, o Grêmio hoje tem o Douglas Costa um problema. É um jogador que, tecnicamente, acho que não tem muito o que se discutir, porque, de fato, ele é muito bom, ele é acima da média, mas não consegue render e ainda carrega um combo de problemas outros. Como se não faltassem o Grêmio problemas com esse rebaixamento para a segunda divisão, surpreendente que aconteceu na temporada 2021. E como o São Paulo estava interessado e já pulou fora, pelo jeito, o Grêmio vai ter que conviver com o Douglas Costa e o seu combo de problemas, que vai junto com ele, dentro e fora de campo.